. 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 O dia 5 de julho é um dia histórico do ano que tem que falar. O dia 5 de julho é um dia histórico do ano que tem que falar.